Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a sedese, porque muita gente, a gente não tem condição de falar cotidianamente com cada um de vocês, então por isso eu queria apresentar essa oportunidade para dizer o seguinte, que mesmo com a situação financeira difícil, com a crise econômica, com a situação financeira muito difícil do governador, porque o governo do estado de Minas está passando por uma solidária, trazendo como, ele conseguiu propor ao governo e aprovou na Assembleia Legislativa, no PTAG, que é o nosso plano plurianual, que é o que define as principais ações do governo para quatro anos e também no orçamento conseguir colocar ações de economia solidária, isso não existia. Por que isso é importante? Porque isso se transforma numa ação, mais do que de governo, para ser uma ação do estado. Ser de governo já é importante, então passamos a ter ações de comercialização, ações de assessoria, informação, ações de financiamento, todas as ações que dialogam com o plano estadual de economia solidária, que foi articulado, construído pelo movimento. Então participação das principais das lideranças da economia solidária, da França física, e os de vocês, vários de vocês participaram, o Rogério e outros. Então trouxe para o governo, ou seja, o materializou isso. Além disso, ele começou também uma reestruturação interna das redes. Quando eu digo ele é o seguinte, não adianta só a gente propor, se não tem a principal dirigente que tem sensibilidade para essa causa. E nós tivemos essa sorte. Então nós aprovamos na CEDESI uma reestruturação, que a CEDESI tem uma subsecretaria de trabalho, mas o trabalho era visto só do ponto de vista do trabalho formal, da relação de emprego entre uma empresa e um trabalhador. E foi esse movimento, Diálogo com o movimento, esse trabalho que o André vem construindo, que nós trouxemos para a estrutura dessa CEDESI uma adequação, e que nós temos hoje uma superintendência que cuida do trabalho formal, cuida do CINES, são 132 postos do CINES, o estado é uma rede grande, e criamos uma superintendência inteira para a economia solidária. Chama-se Superintendência de Empreendedorismo e Economia Solidária. E nessa superintendência criamos quatro diretorias. Uma diretoria de fomento, economia solidária, uma diretoria de comercialização, que o Zé Ribeiro é o nosso diretor. Uma assessoria de formação, assessoria que o Viet, que o Viet se apresentou aqui, é o diretor. E temos uma diretoria de participação social. Porque pensar em economia solidária sem participação social é uma contradição. Porque a economia solidária, essencialmente, ela tem que ser democrática, ela tem que ser com boa gestão. Por quê? Porque todos são donos do empreendimento. Não tem donos e empregados do empreendimento, todos são donos. E tem que ser solidária. E a economia solidária é muito importante nesse contexto de crise. Mais ainda, por quê? Porque ela, no momento de desemprego, as empresas normalmente demitem. O empregador, provavelmente, ele não tem condição de manter todos empregados, porque na economia capitalista seja lucro. Então, o empregador, ele quer lucro. Se não tem lucro, ele demite. Ele demite até continuar com lucro. Mas na economia solidária, não. Na crise econômica, as pessoas não demitem as outras empreendimentos, para ficarem só algumas previsíveis. Por isso, ela é mais importante ainda a crise. Além de falar da respiração, eu queria falar rapidamente de algumas ações. E dos principais desafios que nós temos para o futuro. Nós realizamos este ano onze feiras estaduais. Aliás, onze feiras, um estado, das quais dez regionais. Vocês devem ter participado de várias, né? Uma feira estadual. Nós adquirimos 180 barracas, que já foram distribuídas. E agora adquirimos mais 150 que estão sendo distribuídas. Estão nas nossas regionais, no seu décimo, para serem cedidas ao movimento. Estamos só esperando passar o ano eleitoral para ceder essas barracas, para a realização de feiras e pontos fixos. Estamos adquirindo agora mais 600 e quantas barracas? 675. Mais 675 para também passar para as outras regionais, para que as barracas fiquem mais próximas das outras cidades do interior. Estamos lutando e conseguindo, junto com a Cedipaque, o ponto fixo da Força de São Paulo, da Casa dos Direitos Humanos e da Nilce. Acho que vai acontecer, não é, Francisco? Tudo indica, né? O que vai, de fato, acontecer. Tem um ponto estratégico de realização. Deve passar 100 mil pessoas na porta ali todo dia. que é um ponto muito grande para divulgar a economia solidária. Além disso, gente, nós conseguimos, este ano, o movimento conseguiu aprovar do PPAG e foi aprovado pelo deputado André Quintão, que é o relator da Orçamento de Finanças, relator do PPAG também, né? Aprovou mais uma emenda para comercialização de 500 mil reais. A gente já tinha cerca de um milhão e meio no orçamento do Estado, que veio para o orçamento. E mais 500 mil na emenda, dessa emenda, da Comissão de Participação Popular, que o movimento reivindicou, esteve lá. Eu me comprometi em estar aqui porque eu considero que uma das características da economia solidária é exatamente essa formação para a cidadania, é também uma elevação de consciência organizativa, política, de resistência também, principalmente em tempos de retrocessos sociais. E aí